Número 183, 183, 183, ninguém? Ninguém? Vamos pular, número 31, 3, 1, 31, ninguém? Você, você Sandrinha, vem aqui pra mim, vem pra cá, vem lá, você vai ficar aqui pro lado, vem pra cá, não, você vai ficar aqui pro lado, vem pra cá, eu não vou chamar a bola se você tá aqui Número 275, 275 Número 163 163 Ah, peraí 163 Alguém Pula É seu? Olha aí, tá vendo? Quem tava falando aí, tá vendo? Já ia pular, viu? Número 60 60 60 Alguém 60 Pula Alguém Número 147 147 147 147 Não Pula Tem muito Opa Aí é bom Número 21 Número 26 26 26 26 Número 13 Número 13 13 13 13 Daça uma prazer Aqui Número 131 Centro e 31 Abraço Abraço Número 21 Legal Potência 1-3-1 Não Sim, tá vindo? Sim, sim Número 249 Número 249 Chegou o outro 249 Número 223 223 Amém Amém Chega Zezinho Número 275 275 275 Vamos Pula Número 2 Número 2 Zezinho Zezinho Dá uma vai Pula 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 Número 54 54 54 54 54 Pula Pula Número 160 65 165 165 165 Daneja 0 Atença Número 253 253 253 253 253 253 253 253 253 O Magento Não é ninguém Negórios Independentes Número 241 249 249 É 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 Número 2, 7 e 2, 272 Número 108, 108 Não, 108 Meu amigo Jesus, me dê uma coisa aqui, cheio Com a braminha daquela, limpada Número 193, 193 Alguém está funcionando, tranquilo Chama na bola da coelha da beguia Agora a vacina que deu, bom número Número 113, 1, 1, 3 113 Chama a outra Ninguém? Vamos lá Número 59, 59 Ninguém? Olha Eita, tem um capacete que não está aqui Agora esse capacete não serve para mim não Não vai dar na cabeça Número 70 e 2 7 e 2, 70 e 2 Agora o cinto Número 45, 1, 4, 5 Gente, está passando muita gente E aí a gente está chamando os papéis E está sem aí Aí é o quê? Cadeado, né? Aqui é o kit com um cadeado, um boné, uma bolsa, um chaveiro e uma graxinha branca para passar na corrente Um kitzinho, quatrocentos da Rossi Motos, número cento e cinquenta, cento e cinquenta Um cinco zero, olha, um cinco zero Agora vai uma mochila de costas, um boné e mais uma bolsa, quatrocentos da Rossi Motos Número setenta e dois, sete e dois, setenta e dois Setenta e dois, não tá, perdeu o papel Outra, chama Número duzentos e setenta Dois sete e zero Duzentos e setenta Não acredito Mas rapaz Peraí, vocês estão vendo que tá chamando dois, três números e não tá vindo ninguém Tem alguém com papel, não tá conferindo, que tá todos os papéis aí Muito bem, tem desprego, venta a vida com as entornas aí também, ó Vamos lá, uma parceira, uma parceira Número duzentos e quarenta e, pertinho Duzentos e quarenta e oito Dois setenta e dois números, né, aí, ó Parabéns, meu primo Nossa, a partir de amanhã, vai parar e tá vindo também Ó, vai tá vindo Muito obrigado Pessoal, muito obrigado aí Isso aqui foi um brilho dos nossos patrocinadores Especialmente pra vocês Obrigado, pessoal Olha, João Caduca Guarda, daqui a pouquinho tem danilo ainda, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais uma banda aí Obrigado